Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela Zona Estrategista, hoje para fazer a segunda análise pedida daquela opinião que eu pedi para vocês, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram do canal, um tempo atrás, a Totos, empresa de tecnologia brasileira, imagino que todo mundo esteja familiarizado com a operação, a operação ali, como eu disse, de tecnologia e com várias áreas de atuação, isso eu acho que é bem positivo, sabe? Ela tem uma amplitude que me agrada ali nas áreas que ela atua em geral, tá? Então, ERP, CRM, operação com relacionamento a RH, ou seja, lidar com pessoas ali na empresa, BI, Business Intelligence, tudo isso bem aberto no site da empresa, que eu diga de passagem, acho que é uma boa vista, tá? Para quem pensar em fazer um investimento, além disso, e-commerce, a operação ali de inteligência artificial, que também é bem interessante, de cloud, que é um espaço para expansão bem positivo, e Techfin, tá? É tecnologia financeira, então assim, de fato, segue ali para várias outras operações, como vocês podem ver na tela, tem mais algumas ali que eu não cito, tá? Para entrar no investimento, acho que é uma boa entender bem esse funcionamento em geral, a operação roda muito bem, tá? Então assim, tem uma operacional financeira bem consistente, praticamente inocuo o efeito exógeno negativo de curto prazo sobre a operação, sobre a operação, então a operação saiu basicamente ilesa, inclusive acho que um pouco suportada e apoiada por essa corrida para o e-commerce, para a digitalização das empresas, tá? tanto quanto a operação, o operacional financeiro, quanto o preço da operação muito ali, não afetados pelo efeito exógeno, quando eu falo médio e longo prazo, né? No curtíssimo prazo, com certeza assim. Receita Líquida tem um crescimento de 19% year-on-year, 13,8% se a gente pensa anualmente, né? 2020 versus 2019, tá? O EBITDA ajustado com um crescimento de 39% year-on-year, quando eu falo trimestre, 25,5% quando eu falo anualmente, a margem EBITDA vai para 23,8% versus os 20,4% do quarto trimestre de 2019, e quando eu falo anualmente, 22,7% versus os 20,6% do ano de 2019, não dá para dizer mais o ano passado, porque estamos já em 2021, o lucro caixa, que nada mais é do que o lucro líquido sem amortização de tangíveis de aquisição e retirando ali o IRCS, o Imposto de Renda e Contribuição Social, diferido, então um ajuste que eles fazem ali, não vejo como problemático, está aí na tela bem aberto, dá para ver ali a diferença, com um delta, com um crescimento de 35,7% year-on-year, quando eu falo trimestre, 25,7% quando eu falo anualmente, a margem indo para 14,8% no quarto trimestre de 2020 versus 13% no mesmo período do ano passado, e 13% no ano de 2020 versus 11,8% em 2019, como dito, bem consistente a operação, e eu vejo a margem, as margens tanto líquidas quanto o EBITDA ajudadas ali, por esse momento da pandemia, de corrida para a digitalização das operações, evitando ali justamente tudo o que pudesse, de necessidade de ter pessoas ali operando, a venda online também teve um crescimento forte, em geral, no planeta como um todo, no Brasil também, esse crescimento da operação de e-commerce, então acho que isso acabou ajudando a operação. A empresa opera com meio bi, aproximadamente de caixa líquido, então isso aí, obviamente aí como dá para ver na tela supondo, a consideração de que o FIDIC está à parte, o fundo de direito creditório ali está à parte, uma vez que, pelo que eles dizem, é inviável a cobrança, a exigência desses valores da própria TOTUS, como está descrito aí, naquele pedacinho escrito ali, isso aí deixa para a empresa espaço para aquisição, e é uma intenção de M&A, de Merger and Acquisition, já comentado pela empresa na teleconferência desse último resultado, então de fato a empresa deve adquirir aí, nos próximos períodos, mais operações, eles não quiseram abrir muito, até porque é uma questão estratégica, nem deveria, nem poderia, mas eles têm ali um interesse não muito velado de compra de novas operações, abertura da área designada como tecnologia, eu acho que é relevante, mostra ali que 73,7% da receita líquida total, consolidada e recorrente, isso é bem positivo, para uma manutenção da consciência da operação, a gente tem também a abertura do recorrente aí, por curiosidade, a gente vê ali que SaaS, software as a service, é uma parte bem relevante desse total, então dá uma ideia, uma noção de como é que anda a operação mais a fundo, o crescimento de clientes do e-commerce, e techfim, demonstra ali uma trend, um direcionamento de tendência, isso aí pode servir médio e longo prazo, como motores de crescimento bem positivos para a operação, e isso daí, por si só, já é algo que abre um espaço para um crescimento mais agressivo, os números de produtos de crédito, que são ali consideravelmente menos relevantes, quando a gente olha aí a receita, a gente vê que não é propriamente um pedaço consideravelmente grande da operação, mas não deixa de ser uma abertura expansiva, desculpa, uma abertura positiva para a expansão das operações, é algo que dá para dar uma olhada aí, mesmo que seja para matar uma curiosidade, inadimplências e perdas ali bem controlada, que é algo que poderia acabar sugando dinheiro, se não tivesse de fato controlado, mais detalhes na apresentação aqui, só mais a título de curiosidade mesmo, só para dar um pouquinho de cor ali na parte de operação de crédito, que é uma parte que eles estão ali, que pode abrir uma expansão considerável. Ao avaliar a operação do preço do ativo, e aí eu estou falando o ativo mesmo, TOTS 3, eu vejo ali a operação já bem precificada, a gente tem uma evolução agressiva nesse período, desde, se não me engano, aí na tela setembro de 2019, então desde pré-pandemia ali, aquele crescimento mais agressivo perto do final do ano de 2019, e aí todo aquele embrólio que a gente viu no ano de 2020, ela bem agressiva, já com uma evolução muito considerável, versus esse período analisado aí, eu acho que precificado corretamente com relação à resiliência da operação, como a gente viu ali no operacional financeiro, então bem positivo, mas com um delta pago ali de crescimento futuro, eu não vejo como problemático, mas é justamente isso, um delta pago de crescimento futuro. A área de cloud, que é pouco explorada e conversada sobre na apresentação pela empresa, me daria um empurrão na direção do ativo, porém o setor ainda está muito incipiente no mundo como um todo, mesmo quando a gente fala de Azure, da Microsoft ou a AWS, Amazon Web Services, eu não consigo aí dizer qual vai ser essa dinâmica futura desse tipo de operação, e aí me passa a impressão que esse setor de cloud como um todo, vai ser uma coisa meio winner takes all, então a operação que rodar melhor, que tiver mais escala, que for maior, vai acabar pegando grande parte desse mercado, não tem ainda como dizer isso, mas eu sinto que estamos indo na direção de algo muito próximo de um oligopólio, então aqui me deixa um pouquinho desconfortável com a precificação, dado que esse motor de crescimento pode ser algo short-lived, pode ser algo que em pouco tempo já não seja propriamente algo muito poderoso e com potencial muito grande. Finalizando, eu não tenho interesse no momento nesse ativo, eu vejo a precificação como justa, o ativo é bem positivo, a operação roda super bem, bem consistente, mas deixa um espaço pequeno, supondo racionalidade, que é uma grande suposição, eu entendo, pode subir mais o ativo, mas eu opero muito baseado no underlying asset, muito embasado em como é que é a tese de investimento daquele ativo, então eu não vejo aqui muito espaço para esse crescimento, dado que a operação já teve ali, uma precificação cresceu agressivamente, mesmo com a melhoria da operação não sendo propriamente um grande estouro, então eu já estou pagando ali um crescimento futuro, ergo, o custo de oportunidade me faz com que eu avalie outras operações de forma mais atraentes do que essa daqui propriamente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre respondo tudo quanto é dúvida que me mandam, e vale lembrar que quem aprende a pesa bolsa opera com o menor detalhe, um grande abraço para todo mundo!